Amigos e amigas deste Brasil de meu Deus, quem escreve aqui não é o palhaço, nem o deputado. Quem escreve aqui é o cidadão que está frustrado com tudo isso que virou o país. Como todos sabem, eu fiz minha vida no circo. No circo vivi muitos dias de fome. Dias em que a bilheteria não rendia nem o dinheiro do pão. Dias em que subia o picadeiro com fome e doente. Houve um dia em que a bilheteria rendeu apenas 32 reais. Éramos um grupo de 41 profissionais. A partilha daria menos de um real por pessoa. Só que em nosso grupo tínhamos uma companheira doente. Pedia ao grupo que doasse todo o cachê para esta trapezista que precisava de comprar remédio controlado que na época custava 50 reais. O dono da farmácia compreendeu e deixou que pagássemos o resto quando tivéssemos dinheiro. E assim foi. Honramos nossa dívida e pagamos com o suor do nosso trabalho. Isso é o circo. Lugar que a gente aprende a dividir e se doar. Na política a cada dia vejo que não é assim. Cada um quer tirar para si. Quanto mais melhor. Não importa quantas pessoas morram de fome ou nos corredores dos hospitais. O importante é se eleger na próxima eleição e garantir a boa vida de sua família. O problema não é da esquerda nem da direita. A lista da Odebrecht mostrou que tem ladrão dos dois lados. O que está faltando nos políticos não é ideologia. É decência. 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 O que está faltando para esta cambada é entender que eles estão lá para servir o povo. E não para servir-se do dinheiro do povo. Infelizmente até muita gente que se elege em nome de Deus chega lá dentro e faz pacto com a ladroagem e bandidagem. Peço ao Brasil que ore para o Senhor ter compaixão do juiz Sérgio Moro e o proteja de todo o mal. Esse homem tem que prender todos os bandidos que roubaram a Petrobras, o BNDES, a Previdência e a Esperança dos Brasileiros. Um dia minha mãezinha me disse, filho, os injustos não herdarão o reino de Deus. Eu preciso ter você comigo na eternidade. Faça o que quiser de sua vida, mas lembre-se, eu preciso de você no seu. Por Deus, por minha mãezinha e pelo povo brasileiro, eu sou o mais honesto possível. Só não estou conseguindo amar o próximo. A minha vontade é esganar esses canalhas. Mas 2018 está bem perto. O povo precisa fazer uma limpeza geral da classe política. Não adianta a justiça condenar se o povo absorve. Fiquem com Deus. Deputado Federal Francisco Everardo, mais conhecido por Tiririca. Isso foi publicado na sexta-feira, no dia 14 desse mês. E essa carta foi aberta ao público, onde o Tiririca revela sua frustração com a situação política do Brasil. Chocado com a revelação das gravações dos depoimentos de delatores da Odebrecht, ele trouxe para fora o que ele estava pensando e sentindo. E isso aqui, eu trouxe aqui para ler para vocês, porque não serve somente para o Brasil. Serve para as nações onde o contexto político está caótico. Serve para Angola, serve para os 54 países da África. Isso é uma carta para a vida. Isso se aplica não somente na vida política. Se aplica na vida familiar. Se aplica em todos os âmbitos. Porque aqui existe um exemplo de honestidade, de verdade, de coerência e de virtude. Essas coisas nós aprendemos, não importa de quem venha. Se elas mudam a nossa vida, transformam o nosso caráter. Então nós precisamos aprender com elas. E trouxe também essa carta porque Angola foi tão citada nessas delações, tão citadas. E todas as vezes que eu ouvia, me davam um aperto no peito. E eu não vou nem falar sobre isso. Na verdade, não sei o que dizer sobre isso. Estou triste. E só quero dizer que eu sonho com um país melhor. É só isso que eu quero dizer. E que nós possamos aprender alguma coisa com tudo que temos visto e conhecido. Eu sou a Ruth Catala. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.